Oi amigo, colha-me em cima da galinha dele Isso é verdade mesmo Passaram entendo fibra é chá, eu quero lá saber Agora sim, tio, tio, você quer rir demais Mas misturando, dando pelo menos um traquejozinho Hoje é novo, menino Um sabadozão aí, e se alfeira brigando Cuida, menino Oi?